E aí, galera! Tudo tranquilo? Professor João Batista, é um prazer muito grande estar aqui com toda a galera, né? Muita gente aí ansiosa. Professor, que método é este que você vai revelar para todos os alunos em nível nacional? Filhão, já estou arrepiando. Na verdade, filhão, eu tenho algo realmente impressionante para te apresentar, tá? E vou te mostrar como uma coisa funciona ainda nesta aula, beleza? Mas, primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos, né? Muito obrigado aí pela participação. Obrigado por aqueles alunos que realmente indicaram outros alunos a conhecer o nosso trabalho. É muito importante tudo isso aí para nós, tranquilinho. E aproveitar a oportunidade, né, filhão? Dizer para vocês que todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal do YouTube. E aproveite e inscreva-se em nosso canal do YouTube aí, beleza? E compartilhe o vídeo com a galera. Vamos lá, filhão! Vamos ver o que nós temos para hoje, hein? Prepare-se, porque realmente nós estamos aí diante de uma grande emoção. Algo que vai fazer toda a diferença em sua vida de concurseiro a partir de agora. Antes de eu começar o trabalho aqui, gostaria de dar algumas dicas para toda a galera aí. Uma dica, né, que é uma das mais importantes aí. O que acontece? Se você realmente estiver online, tranquilinho. Mas se você estiver assistindo a reprise deste vídeo, então não adiante, tá bom, filhão? Vá passo a passo. Você precisa realmente compreender cada palavrinha que vai sair da minha boca para você compreender toda a metodologia que eu quero te apresentar. Vamos lá, filhão! Vamos ver que segredo é este, que surpresa é esta que o professor tem para nos apresentar. Bom, eu gostaria de iniciar com esta frase, tá bom? Hoje é dia de quebrar o silêncio. Exatamente, filhão. Eu não quero entrar muito em detalhes, né? Mas é um método que realmente eu busquei muitas formas, ou várias formas, melhor dizendo, em todo o Brasil, para poder divulgar isso nas redes sociais, né? E realmente, assim, não vou mentir para vocês. Houve até uma oportunidade de buscar uma parceria aí com empresários para mostrar o método que realmente ele funciona. Mas as pessoas, na grande maioria das vezes, elas não acreditavam. Então, quer dizer, já que as pessoas não acreditavam, né? Então, agora eu decidi mostrar, né? Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que realmente tem feito a diferença na vida de muitos concurseiros. Mas nós vamos trocar figurinhas agora. Agora eu mostro o método, eu revelo o método e você compartilha com seus amigos. Compartilha em seus grupos de WhatsApp. E aproveite, já dê o like agora, agora, agora. Claro, se você gostar do método. Top, top. Vamos lá, filhão. Hoje é dia de quebrar o silêncio. Vamos lá. Bom, aqui nós temos... Vamos começar dessa forma, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude da lei. E, finalmente, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Professor, por que você começou com essas frases? Bom, eu comecei para, inicialmente, dizer a toda a galera que eu não sou obrigado, estou arrepiando, a te ensinar o que eu vou te ensinar, mas, pela lei, eu sou livre para te ensinar, tá certo? Porque é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Eu sei que várias pessoas, né, que realmente trabalham nesta área, talvez elas não vão gostar muito de eu revelar um segredo para todo o Brasil. Mas é livre, eu estou arrepiando, é livre esta manifestação do pensamento, percebe? Eu não posso ser condenado por mostrar algo que eu mesmo descobri. Top, top! Vamos lá, professor! Mostra pra gente! Filhão, eu já estou arrepiando. Vamos lá, preparem-se, encostem aí nas cadeiras de vocês, nos sofás, e, olha, o coração de vocês vai começar a estremecer a partir de agora. É nada nunca visto em redes sociais, percebe? Nunca é ensinado por alguém. Tá, professor, mas você está enrolando. Filhão, eu não estou arrepiando, estou virando monstro. Eu não estou enrolando. Eu preciso mostrar para vocês todos os passos para que vocês realmente compreendam o detalhe. Isto que eu vou te ensinar, ninguém nunca te ensinou. Em redes sociais, às vezes as pessoas pensam, ah, eu já sei, é aquele negócio de fazer a prova e chutar que tem menos letras. Ah, filhão, preste atenção. Você acha mesmo que eu perderia meu tempo com isso, filhão? Nada a ver, nada a ver. Vamos lá, vamos passar, filhão. Aqui está. Hoje eu vou te ensinar a técnica de gabarito. Ou melhor, filhão, olha só o que eu escrevi. A técnica do gabarito. Existe uma grande diferença, né? Desta preposição de ou e a contração do. De é qualquer gabarito. De mais o, filhão. Este artigo, ele define o gabarito. Melhor dizendo, hoje eu vou te ensinar a técnica do gabarito. Uma forma de você gabaritar a sua prova com pouco conhecimento. Ah, mas isso não é possível. É por isso que eu sempre tive dificuldades, filhão. De encontrar parceiros, né? Porque as pessoas não acreditavam que isso seria possível. Então, top, top. Agora eu revelo. Vamos lá. Vamos passar, então, para a nossa próxima tela e ver o que o professor está ensinando para a gente. Qual é realmente esta proposta bacana aí. Vamos lá, filhão. Vamos começar assim, olha. Tópico 1, beleza? Vamos lá. Comum nos concurseiros, dúvida entre duas alternativas, tá? Eu vou te perguntar. Ah, filhão, antes de tudo, o material desta aula, ele está aí na descrição, tá bom? É importante que você baixe o material e você acompanhe a aula por meio do material. É claro, né? Se você achar que você vai perder tempo agora, você pode só assistir a aula. Assim, quando terminar, você vai lá, baixa o material e assiste, beleza? E reassiste, né? Melhor dizendo. Bom, é comum nos concurseiros, dúvida entre duas alternativas. É ou não é? Belezinho. As pessoas, normalmente, quando elas vão fazer uma prova, né? Elas ficam em dúvida entre A e B, ou B e C, ou C e D, ou D e E. Normalmente, é muito comum as pessoas ficarem em dúvida entre duas alternativas, tá? Este método que eu vou te mostrar, tá? Ele garante aprovação. Olha, sério? Você está garantindo que eu vou ser aprovado a partir de agora? Filhão, o homem sábio é aquele que não tropeça em palavras. O método garante a aprovação. Ele garante que a sua aprovação em concursos públicos, independentemente da área, quando você tiver dúvida entre duas alternativas e você souber 30% do conhecimento. 30% pelo seu próprio conhecimento. Tá, professor, você poderia explicar isso que você está dizendo perfeitamente, filhão? Então, eu já escrevi aqui para você o que o método garante. Agora, eu vou mostrar isso na prática para ficar melhor. Ó, acompanhem comigo aqui, ó, por gentileza. Garantia do método de gabarito, ou do projeto do gabarito. 4 alternativas. Eu sei que existem provas que têm 5 alternativas, mas nós vamos trabalhar depois com questões com provas de 5 alternativas. Mas vamos começar com a prova de 4 alternativas. Se a prova tiver 4 alternativas, ABCD, Então, a garantia é conhecimento mais 50% mínimo. Tá, o que seria isso, professor? Da seguinte forma, filhão, se a sua prova tiver 40 questões, tá? Conhecimento, zero. Imagine que você não saiba absolutamente nada em uma prova. Uma prova de 40, você sabe zero. O total, belezinha. Então, olha, zero é o conhecimento, tá certo? Mais 20, porque é 50% do restante. Então, quanto que é 50% de 40? 20. Zero mais 20 é igual a 20. Ou seja, total aproximado, você vai acertar 20 questões a 32 questões em uma prova de 40 sabendo zero. Ah, mas não tem jeito. Filhão, filhão, eu estou dizendo que eu vou te provar, criatura. Não me faça arrepiar, filhão. É no passo a passo. Peraí, você está dizendo que em uma prova de 40 questões, se eu souber zero, e eu vou acertar no mínimo 20, podendo acertar 32 questões? Exatamente, filhão. É isto que eu vou te apresentar. É exatamente isto que eu tentei mostrar para muitas pessoas em nível nacional. E as pessoas não me acreditarem. Então, agora, toma. Eu mostro isto para o Brasil. Eu revelo este segredo que realmente vai fazer toda a diferença em sua vida de concurseiro. Estou arrepiando. Vamos lá. Então, há pessoas que talvez falem, né? Eu quero ver. Então, você vai ver. Agora, encosta o seu bumbum na cadeira. Encosta as suas costas na cadeira. E prepare para você viver uma nova emoção. Eu vou te dar mais alguns exemplos desta garantia para você compreender melhor. Vamos passar, então, para a nossa próxima tela. Ó, mais uma telinha aqui, tá bom? Ah, tá. Vamos imaginar que alguém me pergunte, né? Mas, se eu tiver dúvida entre duas alternativas, entre todas as questões de uma prova, logo, se eu chutar entre uma ou outra, tenho a possibilidade de acertar 50%, né? Talvez algum aluno poderia me perguntar isso. Sim, em uma prova de 40 questões, se você tiver dúvida entre duas em todas as questões, né? Dúvida entre duas. E se você chutar, você realmente tem a possibilidade de acertar 50%. Aí, talvez você fale, tá? E onde está o segredo? O segredo é porque quando você chuta, você pode acertar 50%, pode acertar 60%, 70%, pode gabaritar a sua prova, mas pode zerar. E o método, ele garante, ele garante, independentemente de você saber a questão ou não, beleza? E com dúvida entre duas alternativas. Muito bom, filhão, vamos lá. Mais um exemplo aqui para a galera, para você compreender realmente onde eu quero chegar, tá? Se uma prova tiver 40 questões e você souber 12, tá? Professor, em uma prova de 40 questões, se eu souber 12, quantas eu vou acertar? Vamos lá? Prova tem 40 questões. Você sabe 12 pelo conhecimento. Então, o que o método vai garantir para você? 12, que é o conhecimento, mais 14. Mas onde você tirou 14, professor? 14 é o seguinte, filhão, a prova não tem 40 questões? Tem. 40 menos 12 é igual a quanto? 28. Então, agora, 50% de 28, 14. 12 mais 14 é igual a 26. Ou seja, em uma prova de 40 questões, você sabendo 12 questões, você vai acertar no mínimo 26, podendo acertar 38 questões. É muito top. É muita sabedoria. É muito conhecimento. Vamos lá. Sem uma prova de 40 questões, eu souber 12. Logo, acerto no mínimo 26, podendo acertar entre 26 a 38 questões. Legal, legal, legal. Vamos lá, filhão. Eu sei que a galera está aí ansiosa. Mostra o método. Calma. Eu tenho que te apresentar os detalhes para, em seguida, te mostrar o método. Vamos lá. Último quadro, filhão. Último quadro. Última informação sobre o percentual. Uma prova de 40 questões, se você souber 38, né? Você nem precisa de técnicas mais, né, filhão? Saber 38 em 40, você já está aprovado. Total mínimo, 38 mais 1. Por que 38 mais 1? Conhecimento, 38. Sobraram 2. 50% de 2, 1. 38 pelo conhecimento, mais 1 pela técnica, você acertaria 39, podendo acertar de 39 a 40 questões. Top, top. Eu creio que vocês já entenderam essa parte. Algumas expressões eu posso dar uma corrida, né? Outras eu tenho que ir mais lento para a galera realmente toda compreender a proposta aí. Bacana. Então, vamos lá. A conclusão inicial da nossa primeira informação funciona assim, ó. Quanto menos sei pelo conhecimento, mais a técnica me ajuda. Quanto mais sei pelo conhecimento, menos a técnica me ajuda. Como assim, professor, filhão? É porque se você pega uma prova de concurso público e você sabe 5 questões em 40, 10, 12, 14, 17 questões, você está mostrando que você sabe menos informações naquela prova. Então, a técnica, obviamente, ela vai te entregar um percentual maior, né? Agora, se você, quanto mais você souber pelo próprio conhecimento, menos a técnica vai te entregar. Por exemplo, se você sabe 38 questões em 40, não tem como uma técnica te entregar três questões, porque você já sabe praticamente a prova quase toda, né, filhão? Mas isso também ajuda praticamente todos os alunos. Por quê? Porque há alunos que sabem pouco e precisam de muita técnica, no entanto, há alunos que sabem muito e precisam de um pouco de técnica, né? Porque uma questão, às vezes, filhão, ela poderá fazer toda a diferença em sua prova de concurso público. Top, top, galera! Muito bom! Agora é hora, filhão! Agora é hora de te apresentar o método aí, infalível, que tem feito toda a diferença na vida dos concurseiros, né? Bom, depois, após esta aula, tá? Se você realmente gostar, deixe um comentário aí, claro, o like é óbvio, né, filhão? E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível aí. O que acontece? Na verdade, quando eu estou ensinando gabarito pela primeira vez, eu tenho que falar bem devagar para as pessoas entenderem. Como o vídeo ficará disponível, então você não precisa se preocupar e ficar notando rapidamente as informações, tá bom? Para, assim, você ter mais condições de compreender o método que, inicialmente, ele parece um pouco complicado, inicialmente, mas depois você acaba aprendendo como nós vamos desenvolver o projeto. Então, aqui nós estamos na parte mais importante da nossa aula de hoje, né? Só que antes de eu fazer o quadro, eu tenho que explicar para você o que está acontecendo ali. E o que acontece é, eu sei praticamente todas as perguntas que vocês vão me fazer. Por quê? Porque eu já tenho a experiência de trabalhar este curso de gabarito dentro de sala de aula com alunos, aulas presenciais, né? Já tenho esta experiência já. Então, eu já sei todas as dúvidas que, normalmente, os alunos têm. Então, o que eu vou fazer? Como eu não estou ouvindo você, e eu sei que as pessoas vão perguntar no chat, essas coisas assim, e eu não vou ter tempo para analisar esses detalhes, eu vou fazer o seguinte. A cada passo que eu for ensinando isso para vocês, eu mesmo vou fazer de conta que eu sou um aluno para fazer as perguntas, tá? E eu creio que as perguntas que eu for fazer são as mesmas que você iria fazer, né? Dentro daquilo que nós vamos explicar aqui. Bom, então nós vamos começar da seguinte forma, tá? Nós vamos observar o seguinte. Vocês estão percebendo aqui um quadro de 16 números, tá certo? 1, tá, 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 16. Legalzinho. E aqui em cima, ABCD. É claro que há possibilidade também de ABCDE, o método CR para 5 alternativas, mas nós vamos começar com 4 e depois, gradativamente, nós vamos aí avançando no projeto. Belezinha? Então, nós vamos observar o seguinte, para início de conversa, existem várias formas de uma banca divulgar um gabarito oficial, tá bom? Então, nós vamos, uma delas é este aqui, vamos imaginar que uma prova tenha 40 questões, normalmente é comum você encontrar 10 letras de cada, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é fato, claro, isso pode haver uma mudança, com toda certeza, e nós, eu já falei com vocês, aquele negócio de fazer a prova e chutar que tem menos letras, eu não perderia o meu tempo. Aí vem a primeira pergunta, tá? Professor, o método só dá certo se as letras estiverem realmente, literalmente iguais? Não, filhão, o método dá certo independentemente de as letras estarem iguais ou não, mas para início de conversa, nós vamos trabalhar com um gabarito que não oscila, com um gabarito que tenha 10 As, 10 Bs, 10 Cs, 10 Ds, no caso, um gabarito de 16 questões, nós vamos trabalhar e vamos imaginar um gabarito com 4 letras As, 4 Bs, 4 Cs e 4 Ds, tá? Então tá, aqui nós vamos observar o seguinte, aqui passando para a nossa linha de baixo, daqui a pouco eu volto aqui, este aqui é o gabarito oficial, vamos imaginar que este gabarito seja o oficial da nossa prova, eu sei que não existe gabarito de 16, tá? Mas nós vamos começar com 16, passa para 20, para 30, 40, 50, 80 e por aí vai. Tudo tem que ser no passo a passo para você entender. Então aqui nós temos um gabarito oficial, água, casa, bola, dado, água, casa, dado, dado, bola, água, casa, bola, água, casa, bola, dado. Onde você encontrou? Eu inventei este gabarito. Eu inventei, montei uma estratégia para te explicar de uma forma simplificada, tá? E aos poucos nós vamos complicando isso aí para você compreender a metodologia aí. Então aqui nós temos o gabarito oficial, nós vamos sair desta tela agora e nós vamos voltar lá no quadro, tá? Então tá, aí talvez venha a primeira pergunta. Ah, no dia da prova eu tenho que fazer um quadro? Não se preocupe com isso, porque talvez a pessoa vai perguntar, ah, mas se a minha prova tiver 80, eu tenho que fazer um quadro de 80. Não se preocupe com isso, vamos no passo a passo para você entender. Bom, então aqui é o seguinte, olha só como que nós vamos aprender este gabarito aqui, como que nós vamos acertar o gabarito lá por meio desta linha de pensamento, tá? A questão número 1, eu coloquei dúvida entre água, dado. Ou seja, quando você estiver fazendo a prova, imagine que a sua dúvida seja dúvida entre duas alternativas. E a regra é, se você for fazer uma prova e se você tiver dúvida entre duas alternativas em praticamente todas as questões, com 30% apenas de conhecimento, você está matematicamente aprovado. Não tem como fugir desta matemática, tá? A grande maioria das pessoas precisam acertar 70, 80% em um concurso para serem aprovados. Agora, com você, não. Agora você precisa apenas saber uma média de 30% para você ser aprovado, independentemente do concurso, independentemente das letras oscilarem ou não, tá? Então vamos lá, vamos ver como que funciona. Olha, a questão número 1 está dentro do quadro letra A de amor e letra D de dado. É como se fosse assim, olha, você está fazendo a sua prova, você bateu o olho na questão número 1 e fala assim, olha, eu tenho certeza que a questão número 1 é água ou dado, beleza? Então vamos lá, você está dizendo que é água ou dado. A pergunta é, professor, e se não for, tá? Se não for, não tem como acertar. O método garante a sua aprovação, filhão. Quando você tem dúvida entre duas alternativas e uma das duas alternativas, verdadeiramente é a correta, é? Você não vai conseguir ser aprovado em um concurso público se você não tiver um mínimo de conhecimento. Isso aqui não é técnica para chute, não. É técnica para pessoas inteligentes, né? Como você que está me assistindo, tá? Então belezinha, eu estou... Vamos só conferir, olha aqui, ó, só conferir a questão número 1, tá? A número 1, aqui ó, a correta é a letra A, tá vendo aqui? Então a número 1, eu coloquei dúvida entre A de amor e D de dado. Eu peguei o gabarito oficial, claro, coloquei todo dentro do quadro, depois coloquei dúvida entre duas, em todas, para te mostrar que a coisa funciona. Olha só, filhão, olha que top! Nós vamos fazer o seguinte, ó, observe aqui. Nós vamos escrever aqui a palavra disputa, bacana, belezinha. Agora eu vou colocar aqui, neste espaço, a expressão M, L, C. Vou passar um traço, vou colocar a expressão M, O. Bacana? Beleza. O que significa M, L, C? Tudo que eu inventei, tá, filhão? M, L, C significa marco a letra da coluna. Você tem que decorar isso. M, L, C, E significa marco a letra da coluna. Bacana. O que significa M, O? M, O significa marco a outra, belezinha? Então, marco a letra da coluna, marco a outra. Disputa, eu estou colocando as letras para brigar, tá? A brigando com B, brigando com C e, consequentemente, brigando com D de dado. Agora é hora, filhão. Primeiro passo é o seguinte, não se preocupe com o quadro, tá? Eu apenas estou ensinando você a destravar quadro. Vamos lá. A questão número 1, você sabe ou você tem dúvida? Eu tenho dúvida. A questão 2, eu tenho dúvida entre A e C. A questão número 3, eu tenho dúvida entre B e C. A 4, dúvida entre C e D. A 5, dúvida entre A e D. A 6, dúvida entre A e C. A 7, a 7 eu sei pelo conhecimento. Opa, então vamos lá. Já que a 7 eu sei pelo conhecimento, eu vou colocar D de dado do lado de fora do quadro. Vou lá dentro e vou eliminar a D de dado com um X. Top, top, belezinha. A questão 8, a questão 8, eu também sei pelo meu conhecimento, porque quando eu estava fazendo a prova, eu bati o olho na questão número 8 e eu tinha certeza pelo meu conhecimento que a D de dado, que a 8 é D de dado, top. Então eu vou colocar D de dado aqui para fora na 8, beleza? E assim que eu já, que eu resolver o problema da linha, eu vou lá dentro e coloco um X lá dentro, isso é obrigatório, tá? Tem que riscar a letra com um X lá dentro, tá? A questão 9, eu sei, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida entre B e D, a 10 dúvida entre A e D, a 11 dúvida entre A e C, a 12 dúvida entre B e C, a 13 dúvida entre A e B, 14 dúvida entre B e C, 15 dúvida entre B e C e a 16 eu sei pelo conhecimento que é a letra D de dado, belezinho? Se A e 16 é D de dado, eu coloco A e D de dado para fora e vou lá e passo um X lá e elimino a linha 16, top. Professor, por que você está entregando da mesma letra? É para ficar mais fácil para eu te explicar, é? É claro, eu poderia colocar um A, uma B e uma C da mesma forma, mas se eu colocar um A, uma B e uma C, o quadro vai ficar um pouco mais complexo para destravar. Você vai precisar conhecer outros elementos, então primeiro nós vamos no gota-gota, belezinho? Na verdade, o que acontece? Uma criança, né filhão, quando ela vai amamentar, você não pode dar para a criança uma comida forte, primeiro é o leite materno e aos poucos ela vai realmente conseguindo alimentar de alimentos melhores, mais fortes, vamos dizer assim, agora é hora filhão, top top, concentra, estou arrepiando, olha que bacana filhão. Nós vamos partir inicialmente do seguinte princípio, em uma prova de 40, eu espero 10, independentemente de haver 10 ou não. Inicialmente, nós vamos trabalhar com gabarito que não oscila, depois eu te mostro a técnica para gabaritos que oscilam, belezinha? Então, em uma prova de 16 questões, eu espero quantas letras As? 4 As, 4 Bs, 4 Cs, 4 Ds, beleza. Então agora, a regra é, olha só que top, quantas letras As eu espero em um gabarito de 16? 4, beleza. Exame, quantas letras As, do lado de fora do quadro, eu tenho pelo conhecimento 0? Se eu tenho 0 letras As, quantas letras As faltam? Ora, se eu tenho 0, faltam 4, top top. Quantas letras As eu tenho dentro da coluna da letra A? Vamos lá? Ignora essa, tá filhão? Essa não pode contar, aquela de cima lá é só a marca. Eu tenho, vamos contar quantas letras As eu tenho na coluna A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras As. Se eu chutar tudo letra A, eu vou acertar quantas? Vou acertar 4 e vou errar 3. Guarda isso, olha só. Vou repetir, isso inicialmente tem que ser devagar, para a galera compreender. Se você não compreender agora, depois na reprise você vai compreender. Olha só, quantas letras As eu espero em um gabarito de 16? 4, partindo do princípio, que neste caso o gabarito não vai oscilar. Top, top. Quantas letras As eu tenho pelo meu conhecimento? Zero. Se eu tenho zero, faltam 4. Então vamos lá. Quantas letras As eu tenho na coluna? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então destas 7, quantas são As? 4. Quantas não são? 3. Então eu vou acertar 4 e vou errar 3. Inicialmente eu tenho que falar devagar. Filhão, eu vou colocar acertar 4 e vou errar 3. No lugar de acertar, eu vou colocar a letra A. A de acertar. No lugar de errar, eu vou colocar a letra E. E de errar. Então dentro desta coluna, na letra A, depois eu te explico o que é MLCMO. Na letra A, eu coloquei A4, E3. Acerto 4 e erro 3. Vamos passar para a letra B de bola. Eu estou falando devagar, mais uma vez, para você entender. É um processo. Depois dá para correr um pouquinho mais. Quantas letras Bs eu espero? É um gabarito de 16? 4. Quantas letras Bs do lado de fora do quadro eu tenho pelo conhecimento? 0. Se eu tenho 0, quantas faltam? Faltam 4. Se faltam 4, quantas letras Bs eu tenho dentro da coluna da B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destas 6, quantas são Bs? 4. Quantas não são? 2. Então, eu vou colocar na letra B. Acerto 4 e erro 2. Vai dar A4, E2. Letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acerto 4 e erro 3. Porque eu tenho 0 do lado de fora. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acerto 4 e erro 2. Por quê? Porque eu tenho 0 do lado de fora. Passando para a letra C de casa. Vamos lá, filhão. Letra C. Quantas letras Cs eu espero em um gabarito de 16? 4. Quantas letras Cs do lado de fora do quadro eu tenho pelo conhecimento? Eu tenho 0. Se eu tenho 0, quantas faltam? Faltam 4. Quantas letras Cs eu tenho dentro da coluna da C? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Destas 8, quantas são Cs? 4. Quantas não são? 4. Acerto 4 e erro 4. Então, olha a estrutura que eu estou encontrando. Não tente entender isso. Daqui a pouco você vai compreender. Eu tenho A4 e A3 na A. Eu tenho A4 e A2 na B. Eu tenho A4 e A4 na C. Agora, top, top. Analise a letra D de dado. Quantas letras Ds eu espero em um gabarito de 16? 4. Quantas letras Ds do lado de fora do quadro eu tenho pelo meu conhecimento? Eu tenho 3. Se eu tenho 3, quantas faltam? Falta 1. Ó, falta 1. Eu já tenho 3 do lado de fora. Então, falta 1. Se falta 1, vamos contar quantas letras Ds eu tenho dentro do quadro. Não conte as Ds que estão riscadas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Percebe? Se eu tenho 5 letras Ds, eu vou acertar quantas? Vou acertar 1. Por que 1? Porque eu já tenho 3 do lado de fora. Então, eu vou acertar 1 e vou errar o que sobra. 1, 2, 3, 4. Acerto 1 e erro 4. Vamos colocar aqui na letra D. A1 é 4. Lembrando, volto a dizer, o vídeo vai ficar disponível. Apenas preste atenção. Continue na concentração comigo que daqui a pouco você vai entender. Ah, mas demora muito para fazer. Não demora. Demora só no início. Depois eu vou te dar uma técnica para você desenvolver de uma forma muito rápida. Vamos lá. Observe. Agora, filhão, eu vou dar uma dica para você e você não vai me perguntar por quê, tá bom? Depois você vai entender. Todo número que você encontrar do lado do MLC, você simplesmente inverte este número para o lado do MO. Vamos lá. Se aqui eu tenho A4 é 3, do lado do MO eu vou colocar A3 é 4. É 4. Detalhe, sempre começa com A. A de acerto, depois vai para E de erro. A de acerto e E de erro. Então, A4 é 3. Invertendo, vai dar o quê? A3 é 4. Legal. Letra B. Se eu tenho A4 é 2, do lado de lá eu vou colocar o quê? Na letra B eu vou colocar A2 é 4. Por que você está invertendo? Não pergunte, eu já te falei, não me faça arrepiar, filhão. Então, apenas inverta, fica caladinho aí. Concentra, concentra, concentra. Letra C de casa. Eu tenho A4 é 4. E agora, como é que eu inverto? Você vai inverter, filhão. Se do lado de cá é A4 é 4. Do lado de lá você coloca A4 é 4. A mesma coisa, filhão, A4 é 4. Agora, filhão, olha a letra D. Se do lado de cá eu tenho A1 é 4, do lado de lá eu vou inverter, vai ficar o quê? A4 é 1. Muito bom. Bom, o primeiro passo já foi feito, tá? Então, nós temos A4 é 3, A3 é 4, A4 é 2, A2 é 4, A4 é 4, A4 é 4, A4 é 4, A1 é 4, A4 é 1. Agora, filhão, olha que bacana, filhão. Nós estamos colocando as letras para disputar, tá? Aí vem aquele detalhe, né? Na verdade, assim, deixa eu até fazer um comentário com vocês aqui, é muito importante. Há vários alunos que ficam um pouco preocupados na primeira aula, né? Porque são muitas informações. Não, na verdade, tudo isso é um processo. A medida que você vai praticando os exercícios, né? Você vai chegar uma hora que você vai fazer tão rápido que você vai conseguir pegar um gabarito de prova e fazer muito rápido. E eu vou dar toda a dica para vocês aí, beleza? Vamos lá, dentro da nossa primeira parte, é claro. Bom, então, aqui nós temos o seguinte. Por que disputa? Nós estamos colocando as letras para brigar. Então, vamos lá. Agora, você poderá utilizar qualquer uma das alternativas. Você pode começar por essa, por essa, por essa, por essa. Qualquer uma que você quiser, tá? Então, e vamos colocar as letras para brigar. Elas vão entrar em uma disputa. Como assim? Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo A4 e E3, tá bom? Vamos colocar o A4 e E3 para brigar com o A2 e E4. Você pode colocar qualquer um para brigar com qualquer um. O que você prefere na prova? Acertar quatro questões e errar três? Ou você prefere acertar duas questões e errar quatro? Ah, professor, eu prefiro acertar quatro questões e errar três. Então, você pica o pé no A2 e E4. Até agora, A4 e E3 está ganhando. Vamos lá. Vamos colocar ela para brigar com uma outra. O que você prefere? Acertar quatro e errar três? Ou acertar quatro e errar dois? Estou colocando para brigar com essa. Ah, eu quero acertar quatro e errar dois. Aí você vai e pica o pé no A4 e E3. Top, top. Até agora, o A4 e E2 está ganhando. Vamos lá. Vamos colocar o A4 e E2 para brigar com uma outra. O que você prefere? Acertar quatro e errar dois? Ou acertar três e errar quatro? Ah, professor, eu prefiro acertar quatro e errar dois. Pica o pé no A3 e E4. Top, top. Até agora, o A4 e E2 está ganhando. O que você prefere? Acertar quatro e errar dois? Ou acertar quatro e errar quatro? Ah, eu quero acertar quatro e errar dois. Pica o pé no A4 e E4. Vamos agora brigar esta com esta. O que você prefere? Acertar quatro e errar dois? Ou você prefere acertar quatro e errar quatro? Ah, eu prefiro acertar quatro e errar dois. Pica o pé no A4 e E4. Opa, a briga está terminando. O que você prefere? Acertar quatro e errar dois? Ou acertar um e errar quatro? Ah, professor, eu prefiro acertar quatro e errar dois. Pica o pé no A1 e E4. Agora, finalmente, você prefere acertar quatro e errar dois? Ou você prefere acertar quatro e errar um? Ah, é claro que eu prefiro acertar quatro e errar um. Pica o pé no A4 e E2. Bom, eu estou entendendo, estou arrepiando, que a letra D de dado, ela ganhou a disputa, porque eu coloquei as letras para brigar. Uma está brigando com a outra. Agora, observe o segredo. Eu te pergunto, qual foi a letra que ganhou a disputa? A letra D ganhou. A letra D ganhou do lado do MLC? Ou a letra D ganhou do lado do MO? Professor, a letra D ganhou do lado do MO? O que significa MO? Marco a outra, estou arrepiando. O gráfico está dizendo para você que onde houver letra D, você vai marcar a outra no gabarito oficial. Top, top, filhão, estou arrepiando. Olha só, repetindo. Acertar quatro e errar um é preferível a qualquer outra informação. Se o acertar quatro e errar um ganhou na letra D do lado do MO, porque MO significa marco a outra, o gráfico está mandando você marcar a outra letra. Top, top, filhão. Então, vamos lá resolver o problema. Quando tiver D de dado, eu marco a outra. Tem D de dado na 1, filhão? Tem. Qual é a outra? A outra é a letra A. Então, eu coloco a letra A para fora da número 1. E agora, eu elimino as duas, filhão? Eu tenho que eliminar todas as vezes que eu colocar uma letra para fora, filhão. Eu tenho que eliminá-las, eliminar todas na própria linha, as duas no caso, né? Bom, eu vou mexer com a número 2? Não. Por quê? Porque a 2 não tem letra D. A 2 tem A e C. Qual é a próxima que tem letra D? A próxima é a 4. A 4 está entre D e C. Eu vou marcar a outra. Vou colocar a outra para fora. Eu vou colocar o quê, então? C de casa na 4. E agora, professor? Agora eu vou lá e elimino as duas. Olha que top, filhão. Qual a próxima que tem letra D de dado? A número 5. A número 5, eu tenho D de dado e A de amor. Qual eu coloco para fora? Eu coloco A de amor na 5, belezinha? E venho cá e elimino as duas. Eu mexo com a 6? Não. A 6 não tem D de dado. Vamos lá. Qual a próxima que tem D de dado? A 9. A 9 tem D de dado e B de bola. Eu vou colocar a outra para fora. Qual eu vou colocar para fora? A B de bola. Top, top, galerinha. Depois que eu coloquei a B porque é a outra, eu vou lá e elimino as duas dentro do quadro. Tem mais alguma que tem D de dado? Tem, filhão. Dá uma olhadinha na questão 10. A 10, eu tenho A de amor e D de dado. Eu vou colocar o quê para fora, filhão? Vou colocar a letra A de amor. Top, top. E agora o que eu faço? Eu elimino as duas. Elimino a letra A e elimino a letra D de dado. Deixa eu fazer um negócio aqui porque senão vai complicar aqui. Ó, esse negócio tem que sair fora aqui. Senão a gente acaba complicando aqui, beleza? Filhão, dá uma olhadinha pra cá que bacana, ó. A letra A de amor, ainda existem As para serem marcados. A letra B de bola, ainda existem Bs para serem marcados. A letra C de casa, ainda existem Cs para serem marcados. Mas a letra D de dado, todas estão marcadas. Isso significa que D de dado acabou do nosso gabarito. E agora o que nós vamos fazer, filhão? Olha bacana, olha que top. Eu vou apagar aqui tudo, beleza? Na verdade eu precisaria de um outro espaço aqui para continuar, né? E agora a letra D de dado, ela vai sair da disputa. E eu vou fazer tudo de novo. Mas agora eu vou colocar água, brigando com bola e brigando com casa. Porque a D de dado acabou. Top! Vamos lá, filhão! Letra A. Quantas letras As eu espero em um gabarito de 16? 4. Quantas letras As do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Eu tenho 3. Se eu tenho 3, quantas faltam? Falta uma. Se falta uma, quantas letras As eu tenho dentro da coluna da A? As que estão marcadas com X, não, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Destas 4, eu acerto quantas e erro quantas? Eu acerto 1 e erro 3. Top, top, filhão! Acerto 1 e erro 3, claro. Eu já tenho 1, 2, 3 do lado de fora. Falta uma. Acerto 1 que falta ali e erro 3 que sobram. Top! Bom, agora vamos passar para a letra B de bola. A letra B de bola está assim, ó. Quantas letras B eu espero em um gabarito de 16? Por enquanto, né? Gabaritos que não oscilam. Eu espero 4. Quantas letras B eu tenho do lado de fora? Eu tenho 1 letra B. Se eu tenho 1 letra B, quantas faltam? Faltam 4. Faltam 3, né? Faltam 3. Então, vamos lá? Quantas Bs eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Acerto quantas e erro quantas? Acerto 3 e erro 2. Top, filhão! A 13 é 2. Muito bem! Olha só! Já tenho 1 B. Faltam 3. Acerto 1, 2, 3 e erro o que sobra. Legal? Letra C. Quantas letras C eu espero em um gabarito de 16? Eu espero 4, não é verdade? Quantas eu tenho do lado de fora? Se eu tenho do lado de fora 1, quantas faltam? Faltam 3. Acerto 1, 2, 3 e erro 1, 2, 3, 4. Claro! Se eu tenho 7, eu vou acertar 3 porque eu tenho 1 e vou errar 4. 4 mais 3, 7, né, filhão? Então, aqui vai dar o quê? A 3 é, acerto 1, 1, 2, 3, acerto 3, a 3 é 4, né? Agora, vamos inverter. Se aqui eu tenho A1 é 3, invertendo vai dar o quê? Vai dar A3 é 1. Top, top! Sempre você inverte. Se na letra B eu tenho A3 é 2, invertendo eu vou colocar A2 é 3. Legal? E na letra C, se eu tenho A3 é 4, invertendo eu vou colocar A4 é 3. Top! Agora, vamos colocar as letras para brigar, filhão. Você prefere acertar 1 e errar 3 ou você prefere acertar 3 e errar 1? Ah, eu, claro que eu prefiro acertar 3 e errar 1. Então, pica o pé no A1 é 3. E o A3 é 1 e está ganhando. Agora, eu ponho para brigar com qual? Com qual você quiser? Pode colocar com isso aqui, olha. Você prefere acertar 3 e errar 1 ou prefere acertar 4 e errar 3? Ah, eu prefiro acertar 4 e errar 3. Só se você for psicopata, filhão. Você tem que tomar cuidado com essa matemática. Ah, mas tem uma regrinha para eu saber o que é melhor? Tem, filhão. Por enquanto, nós vamos ficar aqui, tá bom? Acertar 3 e errar 1 é preferível acertar 4 e errar 3. Vamos colocar A3 é 1 com A3 é 2. Você prefere acertar 3 e errar 1 ou prefere acertar 3 e errar 2? Eu prefiro acertar 3 e errar 1. Pica o pé no A3 é 2. Estou começando a dar uma cordinha, né, filhão? Porque você já está entendendo o método. Você prefere acertar 3 e errar 1 ou prefere acertar 2 e errar 3? Ah, eu prefiro acertar 3 e errar 1. Pica o pé no A2 é 3. Sobrou aqui, ó. A3 é 4 e A3 é 1. Você prefere acertar 3 e errar 1 ou você prefere acertar 3 e errar 4? Ah, eu prefiro acertar 3 e errar 1. Pica o pé no A3 é 4. Eu te pergunto, qual é a letra que ganhou? A letra A ganhou a disputa A. Mas como que eu sei, filhão? É porque na linha da letra A, o A3 é 1, está na linha da letra A, né? A letra A ganhou do lado do M, L, C ou a letra A ganhou do lado do M, O? A ganhou do lado do M, O. O que significa M, O? Marco a outra. O gráfico está falando com você. Onde houver letra A, você marca a outra no gabarito oficial. A questão número 2 tem A e C. Você vai colocar o Q para fora? A letra C de casa, marcando a outra letra. Depois que você fez esse processo, você elimina as duas. Qual a próxima que tem a letra A? A6. Eu não mexo na letra B? Não, filhão. A B de bola está... A número 3 está entre B de bola e C de casa, né? Vamos agora analisar a número 6. A 6 eu tenho água casa, eu coloco o Q para fora. Eu coloco casa, filhão. Porque o gráfico está dizendo onde houver letra A, você marca a outra. Já que eu coloquei o C para fora na 6, eu tenho que obrigatoriamente eliminá-los dentro da linha. Qual a próxima que tem a letra A, filhão? A 11. A 11 tem água casa, eu coloco o Q para fora, filhão. Letra C de casa, e elimino o quê? Elimino as duas, top, top. Mexo com a 12? Não. Por quê? Porque não tem água. Onde tem mais água ali, filhão? A 13, água, A e B de bola, né? Eu vou colocar o Q para fora? Vou colocar B de bola para fora e vou eliminar as duas. Top, top, filhão. Acabou. Agora eu te pergunto, tem mais A? Não, filhão. Tem mais D? Não, filhão. Tem B e C? Tem, filhão. Então monta a última disputa, meu filho. Bola brigando com casa. Vamos fazer tudo de novo, filhão. Só aplicando o método. São três disputas nesta questão. Ah, mas a prova toda terá três, filhão. Não me faça pergunta, filhão. Apenas concentra nesse negócio. Depois eu vou te revelando aos poucos, tá bom? Beleza? Fique tranquilo em relação a isso. B de bola. Agora atenção, concentra, concentra, para você não errar a matemática. Quantas Bs eu espero em um gabarito de dezesseis? Quatro. Quantas letras Bs do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Uma, duas. Se eu tenho duas, quantas faltam? Faltam duas. Então se faltam duas, acerto uma, duas. E erro que sobra. A dois é dois. Então vou colocar a dois é dois. Vamos inverter de uma vez, né, filhão? Já dá para correr um pouquinho. A dois é dois. Todo número que você encontrar do lado de cá, inverta o número do lado de lá. Agora, filhão, concentra. Quantas letras Cs eu espero em um gabarito de dezesseis? Quatro. Quantas letras Cs do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Quatro. Se eu tenho quatro, quantas faltam? Zero. Falta zero. Já tenho quatro, falta zero, filhão. Se falta zero, eu vou acertar zero e errar o que sobra. Errar uma, duas, três, quatro. A zero é quatro. Invertendo, vai ficar o quê? A quatro é zero. Filhão, eu sei que às vezes as pessoas ficam meio perplexas na primeira aula. Por isso é que eu tenho que explicar bem detalhadamente para você realmente compreender o método. Então o que acontece? Faça de conta que é uma prova de dezesseis. Vamos trabalhar só com provas de dezesseis por enquanto, gabarito de dezesseis, que não oscila. Já te falei. Depois nós vamos aumentar o número de gabarito, o número de questões, e também as dificuldades de gabarito que vão oscilar. Dez A, cinco Bs, doze Cs, quatorze Ds, tá? Por enquanto, vamos trabalhar gabaritos matemáticos bonitinhos para você compreender a lógica da coisa aí. Tá, jóia? Então o que acontece? Se eu tenho... Olha para mim, olha para mim. Vamos imaginar que em uma prova de dezesseis... Vamos trabalhar com letra A, por enquanto, só para você entender. É a letra A. Eu tenho zero letras A do lado de fora, então faltam quatro. Concorda comigo? Se eu tiver uma letra A do lado de fora, faltam três. Se eu tenho duas letras A do lado de fora, faltam duas. Se eu tenho três letras A do lado de fora, falta uma. Se eu tenho quatro letras A do lado de fora, falta zero, não é verdade? Se falta zero, vou acertar zero e vou errar quatro. Errar quatro por quê? Porque eu tenho quatro letras Cs. Invertendo, dá A4, é zero. Top, top, filhão. A4 é zero. É melhor que A2 é quatro. É melhor que A2 é dois. É melhor que A0 é quatro. Já piquei o pé nas três. Então, eu te pergunto, qual foi a letra que ganhou a disputa? A letra C. Ela ganhou do lado do MLC ou ela ganhou, estou arrepiando, do lado do MO? Ela ganhou do lado do MO. O que significa MO? Marco a outra. O gabarito está dizendo, o gráfico está dizendo, onde houver letra C, você marca a outra. A questão número três. Eu vou marcar a outra, B de bola, e vou eliminar as duas. A questão número doze. Vou colocar B de bola para fora, e vou eliminar as duas. A questão número quatorze. Vou colocar B de bola para fora, e vou eliminar as duas. A questão quinze. Eu vou colocar B de bola para fora, e vou eliminar as duas. O gabarito está pronto, filhão. Ele está na tela de baixo aí, né? Eu vou pegar o meu material aqui, só para realmente ver quantos que nós acertamos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o gabarito. Questão número um. Água. Acertei. Questão número dois. Casa. Acertei. Questão número três. Bola. Acertei. Questão quatro. Dado. Errei. Questão cinco. Água. Acertei. Questão seis. Casa. Acertei. Questão sete. D de dado. Acertei. Questão oito. D de dado. Acertei. Questão nove. B de bola. Acertei. Questão dez. A de amor. Acertei. Questão onze. C de casa. Acertei. Questão doze. B de bola. Acertei. Questão treze. A de amor. Errei. Questão quatorze. C de casa. Errei. Questão quinze. B de bola. Acertei. Questão dezesseis. D de dado. Acertei. em uma prova de dezesseis questões. Sabendo três pelo conhecimento. Eu acertei quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Conhecimento três questões. Técnica de gabarito mais dez. Dez mais três igual a treze. Top, top, galera! Bora lá para o exercício número dois. Legal. Bom, agora que o pessoal já entendeu um pouco sobre a matemática, né, e é muito importante que você preste atenção nos detalhes, porque não que a coisa seja difícil, tá, mas ela envolve muita prática, muitos exercícios, né, se você realmente não utilizar o método dentro da forma correta, você não consegue aplicar isso em uma prova. Então, tudo na vida tem o seu processo. E eu te expliquei de uma forma, assim, bem devagar, bem cheia de detalhes, né, e agora eu vou poder correr um pouco mais, tá, e vai chegar o momento que você vai bater o olho nas alternativas e você já vai saber qual é a correta e qual é o procedimento. Então, isso aí já, talvez agora já tire a dúvida de algumas pessoas aí. Eu até comentei com vocês, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas se eu for ter que fazer um gabarito de um quadro de 80 questões, né, vai demorar muito. Filhão, não vai demorar. Descanse, acalme o seu coração, tá? Tudo é no passo a passo. E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de analisar o quadro aqui, é o seguinte, às vezes, né, surge aquela pergunta que não quer calar. As pessoas, às vezes, poderão perguntar assim, professor, a minha pergunta para você é o seguinte, ó, imagine que eu tenha uma prova com A, B, C, D, E, né? Outra alternativa, eu tenho dúvida de C, D, E. A pergunta é, o método, ele resolve o problema só com dúvida entre duas, ou o método resolve o problema com dúvida entre quatro, entre cinco alternativas, entre três alternativas. Filhão, o método resolve o problema com dúvida entre quatro, cinco alternativas, tá? Só que eu ainda não te expliquei sobre esses detalhes, né? É o que eu tenho falado para vocês. Se eu disse que realmente eu vou revelar um grande segredo aí, então o segredo, ele começa deste princípio de mais coisas mais simples para você poder chegar aí em métodos mais complexos e você compreender como funciona a matemática, tá? Então não é para você sair aplicando esse método agora em prova, de qualquer jeito não, tudo dentro do seu tempo. Não pegue provas de concursos públicos agora e tente aplicar o método, não vai dar certo, provavelmente não vai dar certo, né? Porque existem ferramentas, existem situações que eu ainda não te expliquei, mas tudo é dentro do processo, beleza? Bom, então aqui nós vamos começar a fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos um outro exercício que eu montei, né? Claro, tudo estratégico, né filhão? É óbvio que eu coloquei o gabarito dentro do quadro e dúvida entre duas, né? Em todas aí, em algumas, né? Para realmente mostrar para você o método, tá? Então vamos ver aqui, ó. O gabarito está aqui, tá bom? Número 1, dado, bola, casa, água, dado, água, bola, casa, água, bola, casa, dado, bola, dado, casa, água, né? Lembrando mais uma vez, o material desta aula está aí na descrição, tá bom? Então agora nós vamos, eu coloquei este gabarito oficial dentro do quadro de 16, um gabarito proporcional, claro, é o que nós estamos trabalhando atualmente. 1A, 2A, 3A, 4A, 4A, 4B, 4C, 4D, depois nós vamos mudar isso, tá bom? Para você perceber qual é o método que você deverá utilizar. Por exemplo, só um exemplo, né? Aqui a número 1 é D de dado. Então lá na número 1 eu coloquei dúvida entre bola e dado. Aí também eu vou responder uma perguntinha que as pessoas fazem. Tá, se eu tiver dúvida na número 1 de sendo água e bola, né? E se ela for dedidada, o método vai dar todo errado? Filhão, isso eu vou te falar no próximo vídeo. Ah, mas vai ter que pagar? Não, filhão. O próximo vídeo também será gratuito, tá? Fiquem tranquilos, daqui a pouco eu explico toda a matemática, todo o processo para vocês. Bom, então aqui nós estamos diante dessa situação aqui. E eu vou colocar aqui a disputa, né? Conforme é normal a disputa, beleza? Agora eu vou fazer um pouco mais rápido para nós ganharmos tempo, né? Mas volta a falar, se você ainda estiver com um pouco de dúvida, quando nós terminarmos esta live, você volte, assiste a quantas vezes você quiser, né? E se você já está gostando aí, filhão, ó, já dê um like, senta o dedo aí nesse like agora, né? Porque isso é importante para mim, para você, para todo o nosso canal. E também, filhão, já compartilha a informação com seus amigos aí do Brasil inteiro. Bom, vamos lá. Então aqui nós vamos colocar a disputa, nós vamos montar a disputa, M-L-C, que é marco a letra da coluna, M-O, marco a outra, água, bola, casa, dado, né? Água, bola, casa, dado. E agora vamos montar a disputa, filhão. Então, primeiro passo, olha no quadro, coloque para fora a informação que estiver sozinha na linha e elimine a dentro do quadro. A número 1, eu tenho dúvida entre duas, né? A 2 é bola. Então vem cá, coloca o B de bola aqui, vou eliminar aqui, top, top. A próxima que eu sei, 4, 5, 6, 7. A 7 é B de bola, beleza? Beleza, a 7 é B de bola, coloquei a B de bola para fora e eliminei com o X lá dentro. 8, dúvidas, 9, 10, 11, 12, 13. A 13 é B de bola. Eu coloco a 13 B de bola para fora e elimino lá dentro. E mais uma vez eu vou reexplicar. Eu estou entregando da mesma letra para ficar mais fácil, né? Depois, gradativamente, nós vamos aumentando a dificuldade, tá bom? A 14 da dúvida, 12, 15, 12 e por aí vai. Bacaninho. Filhão, dá uma olhadinha para cá. Olha só, é claro que você não vai fazer isso agora, tá? Mas só, não fiquem preocupados com o que eu vou falar aqui agora, mas só para você ter uma ideia. Olha só como que eu consigo bater o olho e consigo discernir a disputa tão rapidamente, ó. 4, 1, 2, 3, 4, a 4 é 1. B de bola, 3, falta 1. Acerto 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 1 é 7, a 7 é 1. C de casa, 1, 2, 3, 4, a 4 é 2. 1, 2, 3, 4, a 4 é 2. Dedo de dado, tenho 0, falta 1, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 é 3. Filhão, como que eu fiz rápido? E existe uma forma de fazer muito mais rápido que isso. Eu sei que talvez muita gente não entendeu. Calma lá, nós estamos ainda no início, tá? Eu vou mostrar o processo bem lentamente com vocês aqui, só que eu vou correr um pouquinho mais para nós ganharmos tempo. Porque eu sei que há pessoas aí nos assistindo que são muito boas de raciocínio, pegam muito rápido, né? Mas há outras que têm um pouco mais de dificuldade. Então nós temos que realmente utilizar um método que realmente vai atender a todos. Só que antes, filhão, dá uma olhadinha para cá, por favor. Não faça agora não, tá? É se quer que vocês façam comigo, no passo a passo, beleza? Bom, nós vamos observar o seguinte, ó. Você lembra quando eu disse no início para vocês que o método, ele garante a aprovação, sendo conhecimento mais conhecimento, mais 50% mínimo? Sim. Então vamos lá. Em uma prova de 16, o meu conhecimento é 3, tá certo? Eu só sei 3 pelo conhecimento. Tá, então quantas eu tenho que acertar neste quadro, né? Então vamos lá. Conhecimento é 3, mais 50% do restante, tá? 16 menos 3, vamos ter 13. Quanto que é 50% de 13? Então vai dar 3 mais 6,5, né? 3 mais 6,5, então eu tenho que acertar 9 questões e meia, beleza? Aí vem a pergunta, professor, como se acerta meia questão? Como não tem jeito? Então eu, eu, com uma medida de segurança, né? Eu tiro, eu jogo para baixo, tá? A matemática não manda jogar para baixo ou para cima. A matemática deste gabarito, tá? Do, 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 da técnica, do método. Eu jogo para baixo para uma medida de segurança minha, porque eu estou trabalhando, eu estou expondo para todo o Brasil aí um método que não tem como falhar. Este método, ele é perfeito, ele é perfeito. Você vai ver ao longo dos exercícios aí como que a coisa funciona. Então, como ele é perfeito, eu estou jogando para baixo, tá? Belezinha. Então eu tenho que acertar 9 questões, no mínimo, no mínimo 9, neste exercício. Da mesma forma no anterior. Acertamos 13, tá? Tá, mas então, aí vem a pergunta. Mas acertar 9 em 16 não está pouco? Aí vem a pergunta. E saber 3 em 16 também não está pouco, né, filhão? É uma coisa compensando a outra. Mas sempre a gente acerta mais, né? Sempre assim. Todos os exercícios que eu fiz até hoje no Brasil, todos eu acertei mais que 9, né? Não sei, vamos acertar 10, 11, não sei quantos ainda. Temos que realmente ir para o final aqui, beleza? Para realmente perceber. Bom, então vamos apagar aqui e vamos começar a desenvolver o nosso método de uma forma um pouco mais rápida, né? Para você compreender. Letra A de amor. Eu tenho 0. Opa, peraí. Tem que colocar o B para fora ali, ó. Tem que colocar o B aqui para fora, né? B aqui. Eu eliminei. Letra A. Eu tenho 0. Faltam 4. Faltam 4. Então eu vou acertar 1, 2, 3, 4 e vou errar 1. A 4 é 1. Na letra A, vou colocar A 4 é 1. E invertendo de uma vez, eu vou colocar A 1 é 4. Legal? Bacana. B de bola. Quantas vezes eu espero em um gabarito de 16? 4. Quantas vezes eu tenho lá de fora pelo conhecimento? 3. Se eu tenho 3, quantas faltam? Falta 1. Falta 1. Se falta 1, eu vou acertar 1 e vou errar o que sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acerto 1 e erro 7. Mas tem 8. Eu sei, tem 8. Você vai acertar 1 e errar o que sobra, né? Então vai dar aqui, ó. A 1 é 7. Do lado de lá, acerto 7 e erro 1. Legal? Letra C. Quantas letras C eu espero em um gabarito de 16? Por enquanto. 4. Quantas letras C do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? 0. Se eu tenho 0, quantas faltam? Faltam 4. Acerto 1, 2, 3, 4 e erro 1, 2. Erro o que sobra. Vai dar? A 4 é 2, né? A 4 é 2. Invertendo. Vai dar o quê? A 2 é 4, né? A letra está feia, mas vocês estão me ouvindo. Então vamos lá. A 4 é 2 e a 2 é 4. Letra D. Quantas letras D eu espero em um gabarito de 16 que não oscila? Espero 4. Quantas letras D do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Tenho 0. Se eu tenho 0, quantas faltam? Faltam 4. Acerto 1, 2, 3, 4 e erro. E sobra. Erro 1, 2, 3. A 4 é 3. Bacana. A 4 é 3. Invertendo. A 3 é 4. Legal. Agora olha só. O que é melhor? Acertar 4 e errar 1? Ou acertar 1 e errar 4? Acertar 4 e errar 1. Pica o pé no A1 e 4. O que é melhor? Acertar 4 e errar 1? Ou acertar 1 e errar 7? Acertar 4 e errar 1? Pica o pé no A1 e 7? O que é melhor? Acertar 4 e errar 1? Ou acertar 7 e errar 1? Acertar 7 e errar 1? Pica o pé no A4 e 1? O que é melhor? Acertar 7 e errar 1? Ou acertar 4 e errar 2? Acertar 7 e errar 1? Pica o pé no A4 e 2? O que é melhor? Acertar 7 e errar 1? Ou acertar 2 e errar 4? Acertar 7 e errar 1? Pica o pé no A2 e 4? O que é melhor? Acertar 7 e errar 1? Ou acertar 4 e errar 3? Acertar 7 e errar 1? pica o pé no A4, é 3. O que é melhor, acertar 7 e errar 1, ou acertar 3 e errar 4? Acertar 7 e errar 1, pica o pé no A3, é 4. Circula o A7, é 1. A letra B ganhou a disputa. Por que ganhou? Porque criatura está na linha da letra B. Foi a letra B que ganhou a disputa. Ela ganhou do lado do MLC ou ela ganhou do lado do MO? Ah, ela ganhou do lado do MO. O que significa MO? Marco a outra. O gráfico está dizendo onde houver letra B dentro do quadro, você marca a outra. Top, top. Tem B na 1? Tem. A número 1 tem B de bola e D de dado? Coloco a D de dado para fora. Top, galerinha? E elimino as duas. Mexo com a 3? Não, porque a 3 tem casa dado. Mexo com a 4? Sim. A 4 tem água bola? Coloco a de amor do lado de fora e elimino as duas dentro do quadro. E a 5? Mexo com a 5? Sim. A 5 tem bola e dado? Eu coloco D de dado para fora do quadro e elimino as duas dentro do quadro. Mexo com a 6? Não. Por quê? Porque não tem D? Não tem o quê? Não tem B de bola, né, filhão? Mexo com a 7? Não, porque eu já mexi, né? E a 8 também? Não, não tem bola. E a 9? Tem água bola? Coloco água para fora, porque o gráfico está mandando eu marcar a outra na letra B de bola. Coloquei o A para fora. Agora, vá pá, elimino as duas lá dentro do quadro. A número 10 tem B de bola? Tem. Coloco a C para fora do quadro e vá pá nas duas, filhão. Por quê? Sempre marcando a outra, desde que a disputa mande marcar a outra. Professor, tem algum caso que vai ganhar a ideia de você? Acalme o seu coração, filhão. Você ainda está bebendo leite materno, filhão. A criança, quando ela está sendo amamentada, filhão, é um processo. Você ainda é criança, tá bom? Fique tranquilo. Eu já sei todas as dúvidas que você tem, as preocupações que poderiam vir um dia em sua mente ou até agora mesmo, né? Todas estas preocupações serão resolvidas. Vamos continuar. Mexo com a 11? Não, porque a 11 não tem letra B. Mexo com a 12? Sim. A 12 tem bola dado. Coloco o dedo dado para fora e vá pá nas duas dentro do quadro. Mexo com a 15? Não. Por quê? Porque a 15 tem casa dado, não tem bola. Mexo com a 16? Sim. A 16 tem bola água. Coloco água para fora e vá pá nas duas. Top, top, galerinha. Agora é o seguinte, nós vamos agora passar para a nossa próxima disputa, né? Observe, a letra B, todas estão riscadas. A letra A, ainda existem As para serem riscados. A letra C, ainda existem C's para serem riscados. A letra D, ainda existem D's para serem riscados. Aí o que eu faço? Coloco agora A de amor, coloco C de casa e coloco D de dado e faço uma nova disputa. Atenção, vamos lá. Letra A. Quantas letras As eu espero em 16? Por enquanto, em um gabarito que não oscila 4. Quantas letras As do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Eu tenho 3. Se eu tenho 3, quantas faltam? Falta uma. Acerto uma e erro uma. Ó, se eu tenho duas, né? Vou acertar uma e vou errar uma. Então eu vou colocar na letra A, A1, E1. Vamos aproveitar, vamos inverter, né galerinha? Vamos lá? A1, E1. Eu não vou querer isso mesmo, porque isso é horrível. Vamos lá, letra agora, letra C de casa. Quantas letras C's eu espero em um gabarito de 16, 4? Quantas letras C do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Eu tenho uma. Se eu tenho uma, quantas faltam? Faltam 3. Acerto uma, duas, três. Erro o que sobra. Erro duas. A3 é 2, A2 é 3. Vamos lá, filhão. Acerto 3 e erro 2. Acerto 2 e erro 3. Belezinha? A1 é 1, A1 é 1, A3 é 2, A2 é 3. Letra D. Quantas letras D's eu espero em um gabarito de 16, 4? Quantas letras D do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Opa! Eu tenho 4. Se eu tenho 4, quantas faltam? Falta 0. Se falta 0, acerto 0 e erro o número que tiver lá dentro. 1, 2, opa! 1, 2, 3. Acerto 0 e erro 3. A0 é 3. Invertendo, vai dar o quê? A3 é 0, né? A3 é 0. O que você prefere? Acertar 1 e errar 1? Ou acertar 1 e errar 1? Ah, professor, deu Parkinson. O que eu faço, filhão? Pica o pé numa das duas. Então, parte para uma outra disputa. Você não tem que ficar quebrando a cabeça em parte por enquanto, não, beleza? Por exemplo, vamos colocar o A1 é 1 com A3 é 2. O que você prefere? Acertar 1 e errar 1? Ou acertar 3 e errar 2? Ah, eu quero acertar 3 e errar 2. Então, pica o pé no A1 é 1. Já pica o pé no escungado uma vez. Porque se você já não vai querer o A1 é 1, então logo o A1 é 1 do outro lado, você não vai querer também. Até agora, A3 é 2. Está ganhando. Vamos lá. Você prefere acertar 3 e errar 2? Ou acertar 2 e errar 3? Eu prefiro acertar 3 e errar 2. Pica o pé no A2 é 3. Vamos lá. Vamos colocar. Você prefere acertar 3 e errar 2? Ou prefere acertar 0 e errar 3? Aí, eu prefiro acertar 3 e errar 2. Pica o pé no A0 é 3. Você prefere acertar 3 e errar 2? Ou você prefere acertar 3 e errar 0? Ah, nesse caso, eu prefiro acertar 3 e errar 0. Pica o pé no A3 e A2. Coloque um círculo aqui, uma seta aqui e fale comigo. A letra D ganhou a disputa, ganhou a disputa do lado do MLC ou ela ganhou do lado do MO? Ah, ela ganhou do lado do MO. Se ganhou do lado do MO, o que o gráfico está falando para você? O gráfico está dizendo onde for D, você marca a outra. Top, top, galerinha, onde for D, eu marca a outra. Tem D na 3? Tem. Tem dado e casa, eu coloco aqui para fora. Eu coloco casa na 3 e vapa nas duas, filhão. Tem D na 6? Não tem. Então pula e vai para a próxima disputa. Tem D na 8? Tem. A D tem dado e casa. Eu coloco casa na 8, ser de casa na 8. Top, top e vapa nas duas. Tem D na 11? Também não. Tem D na 15? Tem. Dado e casa, eu coloco casa na 15 e vapa nas duas. Top, top, galera. Só faltam duas questões para nós terminarmos aí o nosso gabarito, o nosso segundo exercício, né? Deixa eu apagar aqui, filhão, para ficar mais fácil, né? Vamos tocar o bonde aí, beleza? Top, top. Deixa eu apagar aqui, filhão. Então, eu gosto muito de dar aula, filhão, sem cortes. Essa é a realidade, né? Eu acredito que fica uma coisa muito mais assim entre mim e os alunos, uma coisa mais sala de aula, né? Eu não sou muito a cada estúdio, mas tudo bem, né? As circunstâncias atuais, elas permitem que nós tenhamos aula somente online. Então, vamos lá, filhão. Beleza. Agora, eu tenho a letra A6 e A11 para finalizar. Então, a mesma coisa, né? Eu já coloquei todas as Bs, coloquei todas as Ds. Agora, a última disputa entre A de amor e C de casa. Vamos lá. A de amor e C de casa. Letra A. Quantas letras A eu espero em um gabarit de 16 que não oscila por enquanto? Eu espero quatro. Quantas letras A do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Tenho três. Deixa eu conferir. Uma, duas, três. Isso. Se eu tenho três, falta quantos? Falta uma, né? Falta uma. Então, eu vou aqui acertar uma e errar exatamente o que sobra. A1 é um. Top, top, galerinha. Então, vai dar A1 é um. Do lado de lá, invertendo, vai dar A1 é um. Quantas letras C se eu espero em um gabarit de 16 que não oscila? Espero quatro. Quantas letras C do lado de fora eu tenho pelo conhecimento? Tenho quatro. Se eu tenho quatro, quantas faltam? Falta zero. Logo, acerto zero e erro. Vamos ler? Vamos ver? Uma, duas. A zero é dois. A dois é zero. Bacana. Você prefere acertar um e errar um ou prefere acertar um e errar um? Ah, deu par aqui, só pulo. Então, filhão, você prefere acertar um e errar um ou acertar zero e errar dois? Ah, eu prefiro acertar um e errar um. Pica o pé. A zero é dois. Você prefere acertar um e errar um ou acertar dois e errar zero? Ah, eu prefiro acertar dois e errar zero. Pica o pé no A1 é um. Já pica o pé nesse excomungado também. A letra C ganhou a disputa do lado do MLC ou do lado do MO? Do lado do MO. O que significa MO? Marca a outra. O gráfico está dizendo. Onde for letra C, você marca a outra. Nós temos C aqui. Coloca o A para fora. Vapa nas duas. Nós temos C aqui. Coloque A para fora. E elimine as duas. Top, top, galerinha. Vamos ver agora o gabarito oficial, tá? Bola, dado, bola. Belezinha. Lá vai o oficial agora, filhão. O oficial já está aí no material didático, né? E na próxima tela também. Coloquei no papel para ficar mais fácil para eu explicar para a galera aí. Número um. Dado. Acertei. Dois. Bola. Acertei. Três. Casa. Acertei. Quatro. Água. Acertei. Cinco. Dado. Acertei. Seis. Água. Acertei. Sete. Bola. Acertei. Oito. Casa. Acertei. Nove. Água. Acertei. Dez. Bola. Errei. Onze. Casa. Errei. Doze. Dado. Acertei. Treze. Bola. Acertei. Quatorze. Dado. Acertei. Quinze. Casa. Acertei. Dezesseis. Água. Acertei. Acertamos. Quatorze. Questões. Em um gabarito de dezesseis. Sabendo três questões. A matemática garantiria nove, né? Mas nós acertamos quatorze. Ou seja, olha só a sacada. Olha só a matemática. Dentro desta proporção. Sem uma prova de dezesseis questões, né? Vou até apagar aqui e mostrar para a galera aí, ó. Olha só. Sem uma prova de dezesseis questões, né? Dezesseis questões. Sabendo duas. Não. Sabendo três. Eu acerto quatorze. Logo, em uma prova de trinta e duas questões, eu preciso saber três, seis questões para acertar vinte e oito. É muita coisa. É um processo muito grande. É o milagre matemático, né? E agora vem aquela pergunta, né? Algumas perguntas aí que a galera talvez esteja querendo fazer. Eu sei que muita gente quer perguntar muita coisa, né? E não tem como eu olhar no chat e responder para toda a galera. Porque, primeiro, porque são muitas perguntas. Nos próprios comentários também. Mas, como eu falei com vocês, eu sei praticamente todas as perguntas e as dúvidas que vocês teriam, né? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas aqui, frequentes para vocês, né? Eu acredito que isso aqui vai responder um pouco. E vou ler rapidinho para vocês, tirar as dúvidas, né? E, em seguida, nós vamos dar sequência do nosso trabalho, não hoje, mas vou te ensinar como você desenvolver este projeto com a gente aí, tá bom? Fiquem tranquilos que ainda temos mais aulas gratuitas para vocês. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Eu vou liberar para vocês agora um exercício, tá? Estes exercícios para você praticar tudo o que nós aprendemos. São dois exercícios. Um exercício está mais fácil, o outro está mais difícil. Eles não estão aqui na tela. Estes exercícios estão aí na descrição, tá bom? Assim que a live terminar, eu já vou colocar na descrição para vocês. Vocês vão baixar os exercícios e vão fazer os exercícios dentro de tudo aquilo que nós aprendemos, tá bom? E, em seguida, existe um vídeo, tá? Neste vídeo explicativo, eu vou corrigir os exercícios para vocês e vou tirar todas as dúvidas, né? É uma forma que você vai ter para meditar sobre esses detalhes aí, tá bom? Bom, aí vem a primeira pergunta, né? Por que você entrega as corretas sempre na mesma letra? Eu já falei e vou falar de novo. É porque colocando na mesma letra, realmente, fica mais fácil para eu explicar. Em um dos exercícios aí, eu vou oscilar essa questão de letra, inclusive, provavelmente, de alternativas, tá? É bem possível que eu entre nessa parte também. Se eu não entrar no próximo vídeo, eu vou entrar nesse assunto para mostrar como fazer o gabarito quando o gabarito oscilar. Porque não são todos os gabaritos que dão certinho, né? Na verdade, na grande maioria dos gabaritos, nós não percebemos essa matemática real, tá? Sempre há uma oscilação aí, né? A questão número 2. O método dá certo para provas de 5 alternativas? A resposta é sim. O método dá certo para questões e provas de 5 alternativas, tá? Eu vou utilizar a mesma forma? Mais ou menos, né? Existem alguns elementos que eu ainda quero mostrar para toda a galera aí, tá bom? A pergunta número 3. Dá para aplicar o método em dúvida de 3 alternativas ou mais? Sim. Foi o que eu disse para vocês, né? Às vezes, ABCD ou ABCDE. É muito comum os alunos terem dúvidas, porque às vezes a pessoa pode perguntar. Ah, tudo bem. Você está dando um método aí para dúvida entre 2. Mas se eu tiver dúvida entre 3, 4 e 5? Isso é fato, filhão, né? É claro que, na grande maioria das vezes, nós temos dúvida entre 2. Mas há casos, sim, que você não sabe. Isso aqui é de comer ou você é de passar no cabelo. E o método realmente resolve, tá bom? Nós vamos subindo os degraus aí, passo a passo. Dá para passar no concurso sem saber nada? A resposta é não, filhão. Não dá. Isso aqui não é um método para a pessoa que não estuda nada. A pessoa realmente precisa saber alguma coisa. Haverá casos que você vai saber 5% da prova e você vai quase caberetar a prova. Mas haverá casos que você vai precisar de saber uns 35%, 40% da prova e você tem um resultado altamente significativo. Isso é matemática. Não tem como fugir desta realidade, né? Então não vá pensando que você agora vai passar em concurso sem saber nada. Não é isso. O método exige que você tenha realmente um mínimo de conhecimento aí. Já posso aplicar este método nas provas? Bom, fique à vontade. Se você quiser aplicar, pode. Mas eu aconselho, ainda não. Você ainda precisa passar por uma bateria de exercícios. Você ainda precisa passar por alguns detalhes importantes que eu vou te apresentar nos próximos vídeos, tá bom? E este próximo vídeo também será gratuito e eu vou revelar várias informações para vocês aí. Bom, e agora eu gostaria de te apresentar o projeto de gabarito no próximo vídeo. O link na descrição. Gostaria que vocês olhassem para mim, por favor, né? Nós temos aí... Eu tenho dois projetos para te apresentar. O próximo vídeo, como eu disse, ele será gratuito. Eu vou corrigir os exercícios que eu enviei para a galera aí. Eu coloquei na descrição. Espero que vocês façam e realmente aprendam. E lá neste vídeo eu vou te apresentar dois projetos de gabarito, né? Eu acho que chegou o momento aí de você dar uma alavancada em sua vida aí, concurseira. Porque acho que nós já estamos muito cheios de promessas, né? Esta é a grande realidade. Eu acho que houve muita transparência entre mim e você nesta aula. E eu quero realmente mostrar para você que é possível você conquistar o seu sonho de ser aprovado em um concurso público. É possível. E em momento algum eu estou te passando algo que não tenha fundamento. Tudo isso que realmente eu estou te apresentando tem muito fundamento. E uma perguntinha que talvez eu gostaria, eu iria responder no próximo vídeo, mas já vou responder aqui. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas onde você aprendeu isso? Na verdade ninguém me ensinou isso, né? Eu não sou uma pessoa assim, tão diferente das demais. Eu tenho a minha capacidade como você tem a sua capacidade. É claro que é assim, em cima de muita pesquisa, com certeza, né? Eu tive minha vida praticamente quase toda de pesquisa aí por todo o mundo, né? Mas assim, eu não posso tirar a glória de Deus, né? Eu acredito que homem algum nesta vida, ele poderia compreender isso, ser revelado desses números matemáticos, se não fosse realmente por uma intervenção divina. Se você não acredita em Deus, eu respeito perfeitamente, plenamente o seu modo de pensar, né? Nós não vamos entrar nesses detalhes, com certeza, mas não tem jeito. Este método, por sabedoria humana, por ela mesma, eu acho que seria praticamente impossível, tá? Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Gostou? Dê o like agora, 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 tá? Se você acha que eu sou digno, entre aspas, na verdade não sou digno de nada, né? Mas se você acha que o método é digno de pelo menos o like, dê o like. Se você tem grupos de WhatsApp, se você pode compartilhar com pessoas, compartilhe, né? Foram muitos anos aí no meu silêncio e agora chegou a oportunidade de revelar e entregar para o Brasil aquilo que eu sempre tentei formar parcerias com grandes empresas e não acreditavam. Não, isso não é possível, não deixavam nem eu fazer o teste. Agora está aí, né? Já que não acreditaram, agora eu mostro para o Brasil e mostro que é possível você ser aprovado em um concurso público. Baixe o material, assista ao próximo vídeo com bastante tranquilidade, correção de exercícios. Além disso, vou te dar outras técnicas, tá? Sem contar que eu tenho dois projetos de gabarito para te oferecer. Ficam aqui as minhas últimas palavras, né? Por enquanto, muito obrigado por tudo. Eu quero realmente que você seja aprovado e que nós possamos encontrar na próxima oportunidade. clique agora e compartilhe com seus amigos. Beijão no coração do Brasil. Valeu, galera. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Ah, deixe um comentário aí, beleza? Isso é muito importante. Tchau, tchau, galera.